Oi, turma! Oi, turma! Bora aí, turma! Olha, tá passando o replay do jogo do Brasil aqui, mano. Que jogo ruim, hein? Tá louco. Brasil e Paraguai. Que jogo. Brasil e Peru. Que jogo. Você viu o Peru entrar aí ou não? Você viu o Peru entrar? Ah, pera aí, mano. Bora, turma. Agora deu certo aqui, mano. Nossa, tá passando o replay de Brasil e Peru. Que porcaria de jogo. O Brasil venceu 1x0 o Peru, mas foi feio, mano. Você viu o Peru entrar aí ou não? Você viu a Ruela entrar aí ou não? Ei, Diniz, Diniz. Tá indo bem na seleção. Dois jogos, duas vitórias. Ó, turma, olha lá, mano. Eu tava olhando. Tá na internet, sem nada pra fazer. Isso pra te patatar. Nisso eu vi um vídeo sobre o Mauro César. O Mauro César questionando os títulos brasileiros do Palmeiras. Eu vou mostrar pra vocês. Nossa, ele fica bravo, rapaz. Ele fica bravo pra caralho. Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês aqui. Falei? Vou mostrar pra vocês de novo. Se eu falei, vou falar de novo. Eu já mostrei pra vocês. E vou falar. A torcida do Flamengo protestou ontem em Cariacica. Se inscreve, ativa o sininho. Taca o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Eu tenho São Paulo hoje. Eu tenho São Paulo internacional. Tá certo? Ativa o sininho aí. Taca o dedão no like. Tá certo? Deixa o seu gostosinho. Que é importante pro crescimento do canal. Taca o dedão no like aí. Mano, bora. Olha aí o que o Mauro César falou. Sobre os títulos do Palmeiras. Sobre os títulos brasileiros. Esse título tá sendo unificado. Será que eu falei isso, mano? Será que eu cheguei a falar isso pra vocês? Hã? Eu não lembro se eu cheguei a falar. Mas olha aí, mano. Desliga aí. Desliga aí. Que o Palmeiras tem 10 títulos brasileiros. E não tem. Taça Brasil não é campeonato brasileiro. É o conforto. O Santos tem. Não tem. Não tem. Taça Brasil é o embrião da Copa do Brasil. Não é o campeonato brasileiro. E quando a CBF faz isso, tá? E quando a imprensa se cala covardemente. Porque é cômodo você falar. Não, ganhou tantas vezes e tal. O que que acontece? Você evita uma indisposição com parte da torcida, né? Fica ali quietinho, ainda fica dando parabéns. E você compactua com essa bizarrice. Isso é uma bizarrice. Isso não existe. Isso é uma palhaçada. Então, isso aí é lamentável. E o Ricardo Teixeira deu uma canetada uma vez. Distribuiu títulos. Agora o Edinaldo faz a mesma coisa. Então, quando ele fala que a CBF quer mudar de imagem. Não tá mudando de imagem coisa nenhuma. Tá sendo tão pífia quanto foi com os seus antecessores. E isso é muito ruim. Porque isso desvaloriza o campeonato brasileiro. O jogador preguiçoso que só quer ir na Copa, que não quer ficar ali remando 38 rodadas, passa até razão. Por que que eu vou ficar remando 38 rodadas pra ganhar um campeonato? O cara vai lá, manda um fax e diz que foi campeão. Quer dizer, se você pegar os registros da imprensa na época, saiu no jornal lá em Minas, não sei o quê. Gente, é... Tem uma infinidade de torneios. Chamou os títulos do Palmeiras, esse do Atlético de Minas, de fax, mano. Falou, os caras metem um fax e já era. O Mauro César, ele põe o... Eu acho que às vezes ele coloca o clubismo dele. Eu gosto dele, mano. Eu gosto dele. Ele é flamenguista mesmo, mas às vezes ele coloca o clubismo dele a todo vapor, né? Ai, meu Deus, essa porra de celular aqui que não para, rapaz. Ô, caralho. Vocês viram, mano? Ele falando que não é não, mano. Que esses títulos que o Palmeiras aí... Que o Palmeiras... Então ele tá querendo dizer que o Palmeiras não é 11 vezes campeão brasileiro, não. Que o Palmeiras é considerado lá campeão brasileiro de 71 pra trás. O Palmeiras acho que ganhou uns três títulos, né? O Atlético de Minas foi considerado agora. E ele fala, ele afirma que o Flamengo é campeão de 87. Cara, eu acho que o Flamengo é campeão de 87 mesmo, mano. Ele ganhou a primeira divisão. A Série B, quem jogou eram os outros. Ele jogou o Flamengo e o Sporting, mas não vou jogar com o time de Série B, não. O Mauro Célio é louco. Eu acho assim, cara. Se o São Paulo... O São Paulo tem um título de 1940 e tantos, esses títulos. Esse mesmo título que o Flamengo... Esse mesmo título que o Atlético Mineiro ganhou aí. Ah, toma no rabo, rapaz. Porra. Que saco. Por que esse celular fica caindo? Eu acho assim, se a CBF homologar o São Paulo campeão brasileiro, tá bom. Vai virar épta. Mas se não for também, tô nem aí. Já ganha seis. O Palmeiras tem onze. Só acho que três ou quatro. Foi na canetada, não foi? O negócio que a galera zoou o Palmeiras de fato. Mas a CBF colocou lá e já era, mano. Tá certo? Agora ele fica revoltado. Ele falou que é uma vergonha o torcedor comemorar isso aí. Que tem que jornalista propaga isso. Que jornalista coloca isso. É mais feio ainda. O moço... Eu vi agora há pouco esse vídeo. Deixa eu fazer o vídeo. Eu tava procurando alguma coisa. Deixa eu procurar alguma coisa. Que polêmica. Aí quando veio ouvir, surgiu esse vídeo pra mim, mano. Ele fala... Tem um ano do Flávio Prado, mano. Acho que amanhã eu mostro pra vocês. Amanhã ou... Um outro dia eu... Ele falando do... Do Corinthians. Que é a tradição do Corinthians em Libertadores, mano. Nossa Senhora. Mas ele fala dando risada. É foda. O que vocês acham, mano? Vocês acham... Você comemora? Você gosta? Por exemplo... O Botafogo... O Botafogo tem quatro títulos. Três títulos... Antes de 59. Que é o mesmo título que o Atlético ganhou. Se por acaso... Que o Botafogo quiser que a CBF regularize o título... Ele pode ser tetracampeão esse ano. Campeão brasileiro esse ano. E mais três desse da caretada. Como foi o Atlético Mineiro. Tá certo? Então o Mauro César... Segundo o Mauro César... Ele tá chamando o Palmeiras. Que colocou que esse título do Palmeiras aí... É fax. Tá certo? Eu vou falar pra você, cara. O Palmeiras tá certo. Se a CBF reconheceu, irmão... Força. Eu não tô nem aí. Tá lá. Maior time. Eu acho que mesmo o Palmeiras não tendo esses títulos aí reconhecidos... Ele seria o maior campeão brasileiro. Se eu não me engano... Acho que é três títulos do Palmeiras. Tira esses três aí. Ele fica com nove. Oito. Oito, nove, dez, onze. Ele é o maior. Ele é o maior. Tá certo? Aí com esses três aí... É onze. Tá? O Atlético Mineiro soltou até fogos. Agora... Essas duas semanas atrás... Que a CBF colocou... Torcedor que comemora, mano. Mauro César é muito... Torcedor... O que que é feio? Torcedor que comemorar tudo. Se o São Paulo foi conhecido... Beleza. Não vou comemorar tudo, mas... Vai virar hepta. Vou fazer o quê? Vou brincar com a CBF. Agora... Se a CBF não quiser... Hoje eu pus até no Instagram lá no meu... Os times que poderiam ser campeões... Antes de 59... Igual foi o Atlético Mineiro. O Corinthians ia ganhar duas vezes. A Corinthians não curtiu muito, não. Eu vi os comentários. Não. Não aceitamos título de fax. Isso e aquilo. Eu... Não sou contra nem a favor. Se o CBF homologar esse título de São Paulo que ele tem... No caso é dois. O Paulistano também ganhou. Que foi a fusão do Paulistano ver o São Paulo. Aí o São Paulo vira octo. Tá bom demais. Ele tem oito. Faz tempo que não ganha mesmo. E vai ser... Mas deixa o seu comentário aí. Já a torcida do Flamengo, mano. Por falar em Moro Cedra, Flamengo. A torcida do Flamengo... É... Protestou hoje. Ontem já, né? Já estamos na quarta-feira. Contra o time em Cariacica. Nesse momento uma grande confusão. Ou o Charlie Henrique pede a narrando. Torcedores atirando pipoca. Torcida jovem do Flamengo invadiu. Torcida jovem do Flamengo invade. Estão tentando derrubar a grade. Integrantes da raça do Flamengo e torcida jovem do Flamengo... E a narração teve até a narração. É, mano. O Flamengo... Surgiu muita especulação que o Tite pode treinar o Flamengo ano que vem. É uma notícia que não era pra vir agora, né? O Flamengo com... Com... Com a final pra disputar. O Arboleiro, por falar em final, o Arboleiro deu entrevista aí. Fala, acho que... Eu acho que o Arboleiro vai conseguir jogar. O segundo jogo ele joga. Vamos ver se ele joga o primeiro. Se Deus quiser, ele joga. Mas tá aí, mano. O Flamengo tá com pressão pra cima do Flamengo. O Flamengo sendo pressionado. E parece que o São Paulo não fica, não. O Flamengo vai tentar o Tite pro ano que vem. É o tipo de notícia que não era pra vir, né? No São Paulo acontece isso também. Toda vez que tem jogo decisivo, acontece sempre umas notícias meio doidas. Hoje eu nem quis abrir pra ver o negócio do Procom, vai fazer não sei o que com o São Paulo. Mas tá aí, mano. Deixa seu comentário aí. O que você acha sobre o Mauro César? Você palmeirense? Considera. Eu acho que todo palmeirense tem que considerar, mano. Eu e o São Paulo vamos pro CBF homologar dois títulos em São Paulo. E tá bom demais. Tá certo? Mas se tu fizer dar também, tô nem aí. Já tem seis. Tá bom demais. Tá certo? Mas quanto mais título, melhor, né? Mesmo sendo na canetada. Acho que não é ele falando que é vergonha pro torcedor comemorar isso. É nada. Torcedor comemora mesmo, rapaz. Torcedor comemora até botão. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Nois.